Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser. E ele é adquirir isso, vocês não tenham dúvidas nenhuma, gente. Se vocês quiserem e puderem compartilhar os nossos vídeos, serei muito agradecida. E não esqueça, gente, de ativar o sininho pra vocês poderem receber nossas notificações. Já que o Tutube não tá entregando, né? Mas como eu não vivo de Tutube, eu não preciso de YouTube pra pagar minha internet. Então eu tô aqui, belezinha, fazendo o que eu gosto, comprando o que eu quero, né? Fazendo tudo que eu tenho vontade. Então, gente, bora aqui a mais uma resenha. Então, gente, ontem eu fiquei extremamente chateada, né? Aí você me pergunta, por que, gordinha, que você ficou chateada? E, gente, é o seguinte, tem uma das meninas aqui do nosso canal que eu sempre gostei muito dela. Ela sempre, não estou falando mal de ninguém, pelo amor de Deus. Só tô tentando dar uma explicação. E ela não gostou, ficou chateada com o amigo. Não só ela, como outras pessoas também têm entrado lá no Instagram. E tem, diz, gordinha, mas por que tu não responde? Por que que tu demora a responder? E essa menina, gente, ela disse poucas e boas pra mim, né? Diz que eu não tava nem aí com os inscritos, que eu levava muitas horas pra responder. Gente, eu posso até levar muitas horas pra responder. Mas, na hora que eu tô podendo, na hora que eu tô em algum local que tem internet, eu respondo vocês com todo carinho desse mundo. Todo carinho, nunca deixei, gente, de responder ninguém. Às vezes, eu vou lá, gente, tem 100 mensagens ou até mais. E eu respondo uma por uma, tá? E aquelas que me xingam, eu simplesmente bloqueio, né? Mas, dessa vez, a menina me bloqueou antes, né? Mas eu não ia bloquear ela, não, gente. Eu achei que ela tava num dia mais estressado. Às vezes, a pessoa tá com algum problema, né? Aí fica estressada. Eu achei que fosse isso, né? Mas ela me bloqueou e até agora não me desbloqueou. E tem muita gente que não entende. Tem outras que dizem assim, ah, vou sair do seu canal. Porque você não tá respondendo mais ninguém, gente. Eu respondo. É porque o meu dia, gente, é muito corrido. Eu acordo 5 horas da manhã, gente. Eu chego em casa 1 hora, 2 horas da tarde. Corro pra fazer minhas coisas. Tomo logo meu banho. Corro pra fazer minhas coisas, ó. Tenho minha mãe pra cuidar, né? Que ela já é uma senhora de idade. Mas, graças a Deus, ela é ativa. Mas eu não vou deixar ela fazer serviços de casa. Eu não vou deixar ela lavar louça pesada. Jamais eu vou fazer isso. Esse serviço que eu faço sou eu. Sou eu. E tenho meu pet pra cuidar, tenho meu marido. Como eu falei, tenho a minha mãe pra cuidar, tenho uma casa pra cuidar, tenho um almoço pra fazer. Tenho infinidade de coisas, gente. Que tem dias que se o dia tivesse 48 horas, pra mim talvez tivesse bom, né? Tem dias que eu vou conversar com vocês até 1 hora, 2 horas da manhã. E tem dias que eu não aguento, gente. Porque o corpo da gente, apesar de eu ter insônia, o corpo da gente não aguenta. A gente cansa mesmo e dorme, né? Mas sempre que eu tô fodendo, eu tô respondendo vocês. Não precisa ninguém ficar com raiva. Não precisa ninguém me xingar. Não precisa a pessoa dizer que eu tô soberba, que uma coisa que eu nunca fui foi soberba. E não só é uma e nem duas pessoas, gente. São várias pessoas que ficam com raiva de mim por causa disso. Mas não pensem que é descaso com vocês de maneira nenhuma. Se vocês soubessem, gente, o respeito que eu tenho por vocês. Tenho respeito, tenho consideração. Gosto de cada uma de vocês. Conheço vocês pelas fotinhas que tem foto. A outra eu conheço com o nome. Muitos de vocês estão lá no Instagram, né? Mas ainda bem que tem muitas meninas que são compreensíveis, né? Ainda bem. Tem muitas que dizem assim, Gordinha, depois que você vê, você me responde, entendeu? E também teve outras que me cobraram muito, porque eu não respondi todo mundo da caixinha. Gente, a caixinha lá do Instagram é 24 horas. E eu respondi as que deram. Quando eu fui responder as outras, o que aconteceu? O Instagram já tinha inspirado. O Instagram não, os stories já tinham inspirado. E não deu pra responder. Tá bom? Espero que vocês entendam. E jamais, gente. Eu vou deixar de responder vocês. Nunca. Jamais. Tá bom? Eu vou terminando aqui, gente. Beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.